A Nave de Batalha Shi'ar Lilandra, acima de Hala Mundo controlado pelos Constructors Tem certeza que isso vai funcionar, Capitão? Tenho uma chance, Carol É melhor do que nenhuma chance Que é onde nós estaremos Se nós tentarmos perseguir a frota do Construtor em reconstrução Ou fechamos nossos olhos e fingimos Que tudo isso vai acabar de alguma forma Sim, mas Você já deu uma boa olhada ao redor? Eu vejo pessoas prestes a desabar Nós não podemos aguentar muito mais Não, não podemos Então isso vai funcionar Precisa Capitão Está feito Hala Eventos revelados Dos Construtores Os mundos rebeldes requisitaram uma negociação Para o fim das hostilidades Essa abertura vale a pena? A mensagem veio de uma subespécie Stroniana Shi'ar Cujos indicadores biológicos existem dentro da nossa xenobase Os marcadores implicam sinceridade O contexto indica mais Então aceite a diplomacia Exija os termos que adequadamente perpetuem a sobrevivência e longevidade de dentro da espera local Nós providenciaremos interferência no sistema de longo alcance da rede de comunicação deles Nós iremos providenciar a remoção desse estorvo Que melhor encerramento para toda essa existência Concordo Vocês providenciam a plataforma Eu ensinarei a lição Você convocou todos os que solicitei Ronan Os abastados Os azuis E tanto as classes políticas quanto militares Você convocou os seus juízes? Sim Os acusadores estão aqui Todos eles Então Convoque a diplomacia rebelde Permita que essas pessoas Pisem aqui E se curvem de joelhos Para que todos em Hala E todo o universo possam ver Pois vocês testemunharão Esse será o dia mais glorioso Na história do Império Kree A cidade perdida de Oralem Ele era curandeiro Milênios atrás Quando a realeza inumana foi fraturada Algumas tribos se espalharam através das estrelas Esperando algum dia Retornar para casa A maioria simplesmente se espalhou pela terra Por muito tempo oculto entre a humanidade Os Lor São uma dessas casas perdidas Possuindo apenas uma única lasca De um cristal terrígeno Para esses inumanos proscritos A grande mudança Terra e Gênese Só pode ocorrer uma vez por geração E só depois Para alguns poucos Eles oraram Para que suas névoas trouxessem ao seu povo As grandes dádivas Grandes mentes Guerreiros poderosos Construtores Criadores Eles oraram por poucos E todos os outros fizeram seu melhor Com o que tinham nascido Ele era um curadeiro Vai coçar enquanto estiver aqui, Joe Mas vai curar rápido e definitivo Você voltará para as montanhas antes que se dê conta Só me prometa que na próxima vez que você for escalar Levará uma corda melhor, tá bom? Obrigado, curandeiro Eu prometo sim Seu nome era Tane O filho de Thanos E seu pai Atravessou as estrelas Só para matá-lo Nova York Depois da queda de Atlan O que foi isso? O que ele fez? A voz do raio negro Ativou a bomba terrígina A bomba era um sistema de despejo Para a Terrigênese Um catalisador para mudança Uma maquinação de Maximus O Insano A bomba converteu som em luz E delineou a névoa terrígina Em nitrogênio Disparando uma mudança Em feito cascata pelo mundo todo Terrigênese Global Enquanto a névoa terrígina se espalhava Todos aqueles com DNA inumano em seu código genético Começaram a receber seu direito de nascença Alguns mudariam lentamente Outros bem rápido Mas o mundo Ele mudaria Para sempre Ótimo Isso deveria ter terminado Com sangue em nossas mãos Onde está o garoto raio negro? Onde está meu filho? Você vai me contar Onde ele está? Onde? Há uma crença entre os inumanos De que a Terrigênese Simplesmente revela Quem você é verdadeiramente Que ela apaga a mentira E sobrepõe com a verdade Tani Sempre temeu Que se escondia dentro dele Que ele não poderia escapar disso Que sua linhagem fosse seu real legado Que ele fosse filho do seu pai E que a Terrigênese Apagaria todas as dúvidas Já basta Guarde seus segredos Carregue eles com você Para a sepultura Onde está se escondendo Criança? Thanos Veio para a Terra Matar o seu filho Assim Como ele tinha matado Todas as outras crianças Através da galáxia Thanos passou sua vida Perseguindo a morte Ele só não sabia Que tinha gerado ela Hala Todas as nossas esperanças Depositadas em uma única pessoa Nosso futuro depende da rendição É desse jeito Que nós tombaremos? Do que vale nosso orgulho? Agora Já acabou o momento de debater Senhor da Guerra Sabemos que não podemos vencer Então Independente do quão intensamente Desejamos lutar Por enquanto Parece sábio Implorar por tempo O bom capitão Conseguiu sua chance O transporte pulso Ele representa todos nós Capitão Tem certeza de que enviou A pessoa certa Disso Eu não tenho dúvida Enviei o meu melhor negociador Sem armas Meu amigo Os construtores Viram você em ação Eles reconhecem o formidável Quando ele se apresenta Diante deles Escuta-me pai Eu sou merecedor Caso sim Eu posso contar contigo Neste dia Veja meu coração E não apenas a minha mão Como solicitado Sem armas Agora Devemos barganhar Como homens fracos Acredita que uma barganha Pode ser feita aqui Não há barganha Eu compreendo Por isso Vocês rebeldes Puderam sobreviver E seus mundos Permaneceram não arrasados Pois vocês Se renderiam Neste dia Fui mal informado Estive enganado O teu entendimento Da questão Não está errado Eu Aqui estou Para oficialmente Encerrar as auxilidades Cedendo o domínio Para ti Mas eu irei Exigir algumas garantias É sábio pedir Mas não exigir Garantias Você disse Chegue mais perto Aqui estão Suas garantias Vocês Irão se submeter Ou irão Perecer Você irá Ajoelhar-se Ou seus Companhios De guerra Irão perder Tudo aquilo Que lhes Lhe importa Tudo Que lhes Resta É a rendição Põe-se De joelhos Isso É ótimo Não consegue Se sentir Melhor Não é Esse O seu Estado Natural Você Salvou Muitos Ao vir Aqui Hoje Mas Você Deve Saber Que não salvou A Terra Não há Salvação Para aquele Mundo Nós Iremos Reduzir Ele A Átomos Queimá-lo Até o Nada Com o Poder De milhares De sóis E Sabe Por quê? A Humanidade Não É Uma Praga Só Para Essa Galáxia Ou Este Universo Ela É Uma Doença Que Existe Em Cada Universo Que Esteve O Que Um Dia Estará Uma Ferida Putrefata Que Deve Ser Cauterizada Uma Mancha No Grande Quadro Que É Tudo Majestor Temos Uma Aproximação O Que É Agora Um Acerto De Contas Sua Vitória Aqui É Vazia Outros Vivem Mas Sua Espécie Morrerá Com Você E Como Ousa Pensar Que Isso Poderia Ter Acabado De Alguma Outra Forma A Humanidade Deveria Ter Bom Senso De Perceber Que Sua História Já Acabou A Humanidade Deveria Saber Que Está Acabada E Se Eu Não For Somente Um Homem O Que Eles Podem Ser Feridos Então Eles Podem Ser Derrotados Você Não Compreende Isso Isso Quer Dizer Que Todas As Coisas Morrem Mas Tu Primeiro Acima Deste Mundo Estou Homens E Mulheres Livres Lutando Pelo Vosso Povo Através Desta Galáxia De Um Tipo Que Morreriam Antes De Desistirem De Sua Liberdade Para Serem Subjugados Tu És Um Homem Livre Ronan Sim E Existem Outros Homens E Mulheres Livres Por Aqui Também Do Tipo Que Se Ergueriam E Formariam Um Exército Do Tipo Que Lutariam Até Que Eles Morressem Ou Fossem Vitoriosos Existem Então Pode Convocá-los Tenha Uma Batalha Aguardando Pelos Seus Merecedores Acusadores Vocês Estão Comigo Veja Só O Construtor Foi derrotado E a uma vez Livre Hala Agora É Livre Novamente O Sucesso Foi Seu Vingador Mais Uma Vez O Que Vez Depois Disso Agora Vencemos Vez T Vez 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 S